Desiluminada de doce morena Excelsa, realeza, colorindo a arena Vem chegando, encantando pra reinar O véu da noite se estenderá Em molduras do arraínia do meu boy Vejo o fogório e só magia O pique tinge a noite em dia Luz que apaga o meu olhar Meu chegado é bailado do sentimento Que traduz e seduz no só momento Meu bebê tão garantido por te amar Faz puçar bem forte o meu coração Na batida vibrante da patucada O brahain é uma encarnada atrás da dança Poesia da miscigenação Faz puçar bem forte o meu coração Na batida vibrante da patucada O brahain é uma encarnada atrás da dança Poesia da miscigenação Apresentação da nossa rainha do fogo E Patrícia de Rois Rainha Desiluminada de doce morena Essa é a sua realeza colorindo a arena Vem chegando, encantando pra reinar O véu da noite se estenderá Em moldurando a rainha do meu boy Vem do favor e sua magia O bebê que tinge a noite em dia Luz que apaga o meu olhar Meu chegado é bailado do sentimento Que traduz e seduz no só momento Meu bebê tão garantido por te amar Faz puçar bem forte o meu coração Na batida vibrante da patucada O brahain é uma encarnada atrás da dança Poesia da miscigenação Faz puçar bem forte o meu coração Na batida vibrante da patucada O brahain é uma encarnada atrás da dança Poesia da miscigenação A miscigenação Faz puçar bem forte o meu coração Na batida vibrante da patucada O brahain é uma encarnada atrás da dança Poesia da miscigenação A rubra rainha do boy garantido Patrícia de Rois Trocada Perfeição 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 Perfeição